Nesse conteúdo pessoal, vou te apresentar uma pré-venda, eu acredito que essa pré-venda também, esse token vai bombar, porque eu já trouxe outros tokens e sempre é lançada dentro dessa plataforma que é da TenSet, lembra que eu falei para vocês ficarem ligados? Dentro da plataforma TenSet é uma plataforma gringa, uma plataforma gigante e aí ela sempre faz parceria com os tokens e sempre tem pré-venda lá, juntamente com a Xtend Kanga, então hoje eu estou gravando dia 31, dia 1º vai ser essa pré-venda, então eu vou fazer um vídeo amanhã também dia 1º ensinando como comprar esse token, você vai poder comprar e duas horas antes do lançamento vai estar liberado para você os tokens, segundo eles dentro da plataforma que eles falam e eu vou te mostrar tudo isso aqui, então eu acredito que esse token vai bombar e eu não posso ficar de fora dele, faça sua análise também se você ver que é bom, vou te apresentar agora a plataforma, é uma gigante, é uma gigante plataforma que vai ter um token MMPro e a plataforma chama Market, e o token é MMPro Token, então eu vou te apresentar agora, na pré-venda vai ser 6 centavos o valor dele e o que eles falam é dentro das informações aqui, esse token que na listagem dentro da Xtend Kanga 4 dias após vai ser custado 10 centavos, ou seja, ele vai ter a pré-venda dia 1º amanhã custando 6 centavos, 4 dias depois do dia 4 vai ser a listagem cadastro dentro da Xtend Kanga custando 10 centavos, é o que eles falam que eles vão colocar, ainda não sabe se vai ser mais ou se vai ser esse preço, então vamos ficar atentos, não custa nada a gente ficar atento, todos os links que eu falar aqui vai estar fixado nos comentários para você fazer cadastro na Xtend Kanga, e também vou deixar do site aqui da plataforma MMPro Token para você também fazer a sua análise, beleza? E aí não perca tempo, já faz o seu cadastro na Xtend Kanga para você ficar por dentro das novidades. Quem é aluno do meu curso avançado, que está dentro dos grupos VIP, já pegou essas informações, já se programaram desde o dia 27, beleza? Mas eu estou passando aqui para vocês em primeira mão, se você quiser vir para os grupos VIP, é só comprar o nosso curso avançado, você vai aprender muito, e você vai pegar informações que eu não passo aqui no canal, porque não tem tempo, então os alunos passam lá dentro e eu também passo em primeira mão em minhas análises, então fique atento, beleza? Para você que não me conhece ainda, pessoal, meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo Operar. Ok, pessoal, essa aqui é a plataforma Marketing, Marketing Pro, ok? Isso aqui é o que? É uma plataforma que ela tem um token, que vai ser lançado um token dessa plataforma, ok? Essa plataforma que ela tem parceria com grandes exchanges, que eu vou te mostrar, ela é o que? Um criador de mercado, tá bom? E tem um token nativo da plataforma, que é o MM Pro. Então vamos entender aqui o que é a plataforma. Antes disso, lembra que eu falei para você aqui, ó, da Ten7, que eu já trouxe o topo dele também aqui? E aqui em notícias, ó, ele fornece muitas parcerias e pré-lançamento, pessoal, dentro da Exchange Kanga, e entre outros, então fique atento aqui nesse site também, ó. Então eu vi esse pré-lançamento aqui, estou gravando hoje dia 30, e dia 1º amanhã eu vou fazer um vídeo ensinando como comprar, tá bom? Nos pares USDT, Bitcoin e Ethereum, tá bom? Então fique atento. Então voltando aqui, vamos falar da plataforma Marketing, Marketing Pro, que ela tem um token MM Pro, que vai ser lançado a pré-venda amanhã, dia 1º. E dia 4 vai ser listado na Exchange Kanga, 2 horas antes da listagem, você vai receber o seu topo dentro da plataforma. Então vamos entender aqui o que é essa plataforma aí, beleza? Eu não vou ficar de fora, eu vou colocar aqui no mínimo uns 200 dólares. Eu não falo tudo o que eu faço aqui, pode ser mais, menos eu digo que não. Então, plataforma B2B para criação de mercado no mercado de criptomoedas. Então ele é um criador de mercado, ele tem parceria com grandes exchanges. Se eu rolar aqui abaixo, pessoal, eu vou lhe mostrar as exchanges que eles estão daqui a pouco. Nós vamos conhecer aqui o site, o que é a parceria, e aí depois eu volto aqui. Vou falar logo, essas aqui são as plataformas que eles têm parcerias para fazer criador de mercado. Se você não souber o que é um criador de mercado, depois você pesquisa mais como é isso a fundo, mas eu vou te dar uma boa base aqui. Então vamos lá. O formador de mercado que é um participante do mercado que cria liquidez simbólica ao colocar transações e controlar o preço de um ativo no mercado. Então isso aqui que é um criador de mercado, beleza? É um formador de mercado do MM. Então o formador de mercado é isso, beleza? É um participante do mercado de criação de liquidez. Então é um criador de liquidez simbólica ao colocar transações e controlar o preço de um ativo no mercado. Aqui ele diz a pré-venda, abriu o aplicativo, aqui a interface da plataforma deles, é um criador de liquidez, é um criador de mercado. Sobre nós, desde 2017, a equipe da blockchain Ause fornece serviço de criação de mercado para projetos de criptomoedas. Como resultado de muitos anos de desenvolvimento de software para suporte interno da equipe de Marketing Market, foi criado um serviço de solução algorítmica para gerenciamento de ativos criptográficos em bolsas de criptomoedas. A Marketing Market Pro, este software, é usado em mais de 48 bolsas de criptomoedas apoiando a negociação várias do ativo. Então aquelas exchanges que eu te mostrei lá abaixo, ele tem parceria com todas elas. Estamos trabalhando desde 2017, mais de 50 agentes em todo o mundo. Ele tem mais de 50 agentes. Eu acredito que esse token vai bombar de preços. Eu acredito nisso. Quando eu estudo uma coisa, quando eu vejo os gringos, aqui essas plataformas gringas, pessoal, os caras vão para cima. Mais de 250 projetos desde 2017. E aí eu vou deixar todas as informações fixadas nos comentários para você ir fazer a sua análise e buscar mais a fundo. Daqui a pouco a gente vai nas redes sociais deles. Mais de 48 trocas de criptomoedas. A capitalização total de nossos clientes é superior a vários bilhões de dólares. Nós o convidamos a considerar duas soluções de nossos produtos comerciais. Aqui tem alguns terminais com bolts, algoritmo. Então tem bolts, algoritmo. Se você quiser saber mais, você clica aqui. Essas partes assim, eu vou deixar para você para não ficar um vídeo muito longo. Aí você vai se aprofundando, saber mais. Terceirizar uma equipe de fabricação de mercado. Se você quiser terceirizar uma equipe, se você não quiser fazer. Clique aqui e saiba mais. O interessante é que a plataforma tem um projeto grande que vai criar um token, vai lançar um token. E eu acredito que esse token vai bombar. Beleza? Então aqui, alguns terminais com bolts, algoritmo. Tem bolt de volume, distribuidor de bolts, duplicar um curso, proteção de equilíbrio, anti-arbitragem, notificação de telegram, comunicado e painel. Como funciona? Primeiro passo, registre no serviço. Segunda etapa, API conectada. Se você conectar a API, terceiro, configurando o bolt necessário. Teste grátis. Se você quiser fazer um teste grátis, pessoal, você pode fazer um teste grátis também, se você gosta disso aqui, fazer um criador de mercado. Eu mesmo quero investir no token, esperar valorização e realizar um lucro. Mas se você quiser, é só você clicar aqui e criar um bolt. Terceirização da equipe de criação de mercado. Comece a negociar. Você clica aqui. Criação de liquidez. Simulação de negociações ativos na carteira de pedidos. Configurando, integrando bolts, volume e bolts de baterias, se necessário. E aí tem muitas informações. Então, eu acredito muito nesse projeto aqui, pessoal. Primeiro passo, auditoria de moedas. Segundo passo, formação de orçamento necessário para a MM, que é o criador de mercado. Integração de botes e ajuste. Então, eu fico muito atento nessa plataforma aqui, que rola muito lançamento de pré-venda. Beleza? Aqui eu já falei sobre isso. Aqui são os preços. Aqui é o pacote grátis. O que eles oferecem grátis. Se você quiser fazer um teste sobre essa plataforma, fazer um criador de mercado, você vê a forma gratuita. Se você querer mais recursos, aí você ganha o aluguel de terminais. De 500 a 1.000 por mês. Bolt volumes, bolt espalhador, taxa duplicante, anti-arbitragem, proteção de balas, notificação no Telegram, painel e relatórios. Então, isso aqui é muito bom. Tá bom? Aluguel de equipe. Se você quiser alugar equipe, aqui fala os preços por mês. Tá bom? Então, são muitos recursos que eles têm, né? Faça uma auditoria grátis agora. Então, eles lhe dão a opção de você testar primeiro, fazer um teste. Entendeu? Não precisa apagar agora. Você vai fazer um teste grátis. Se você gostar, beleza. Aqui tem as perguntas frequentes, ó. Tá bom? Posso conectar um bot via API? Sim. O bot se conecta via API das trocas. De qualquer Exchange, se você quiser configurar o bot deles aqui em um Exchange, você pode qualquer uma. Eu te falei que ele tem mais de 48 Exchanges. Eu te mostrei ali. A Binance é uma das mais famosas aí, né? Aí tem aqui, ó. Qual é o orçamento para a MM? Aqui tem um orçamento, tal, tal. Então, você vê aqui todas as perguntas. Aqui são as Exchanges que são parceiros dele. A Binance, se você quiser conectar com a Binance, o Pbit, a Thomas, tem BitHub, BitForex, X24, entre outras. Eu conheço todas elas aqui, ó. O Coin, Hotbit, Markets. Essa daqui que eu não conheço. Só essa aqui, ó. Hotbit eu conheço. O HitBTC. MXC, que é a MEXC, que agora é a MEXC. Então, tem várias, ó. Tá vendo? São muitas Exchanges. Aqui tem a apresentação, pessoal. Em PDF, se você quiser ver a apresentação em PDF, ó. Tem o Telegram dele, tem o Twitter. Tá bom? E aqui tem o... Aqui é o canal e aqui é o chat no Telegram. São muitos países, ó. Ela tá aí. Então, vamos aqui no Twitter. Eu já estou seguindo eles aqui. Só... Ó, pessoal. O token nem lançou ainda. Eles têm aqui 14 mil seguidores, ó. Tá vendo? Já tem 14 mil seguidores. Tá bem atualizado eles. 32 minutos, ó. Ele tá gravando. Ele... Sempre aí atualizado. Então, eu acredito nesse projeto. Então, pessoal. Ela vai ser listada na Kang Exchange, que é essa Exchange aqui, ó. Eu já tenho um cadastro aqui. Beleza? Se eu clicar aqui na IEO, amanhã eu vou lhe ensinar a comprar aqui. Tá vendo? Aí o token aqui. É o primeiro token da lista, ó. Vai custar 6 centavos. Tá bom? Lançamento dia 1º. Os 11. Aqui tá marcando 7 horas. Mas é 7 horas lá no horário deles. Aqui é 4 horas a mais. Então, no caso aqui vai ser 11 horas da manhã. Tá bom? No dia 1º. 11 horas da manhã. Vai ser no par. A BTC é Tírio. A BTC é Tírio. 11 horas da manhã. Depósito tá antes. E as transações de Tírio tá demorando um pouco. Então, já deixar aqui preparado. Quem tá dentro dos meus grupos VIP, eu já falei tudo sobre isso. Entendeu? Já pra enviar antes. Já fez o cadastro antes. Eu vou deixar o cadastro, o link de cadastro fixado nos comentários pra você fazer o seu cadastro. E aí, hoje é dia 31. Eu tô soltando esse vídeo. Quando for dia 1º, eu também vou lhe ensinar como você comprar. 7 horas da manhã eu já vou soltar esse vídeo aqui do Brasil, né? E aí, 11 horas vai ser pré-lançamento, custando 6 centavos. Eu peguei umas informações aqui, ó. Olha o que eles falam aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. O preço da IEO, 6 centavos. O TOC com aquisição de 90%. O preço de listagem ainda não foi decidido, mas provavelmente vai ser 10 centavos. Ou seja, quem comprar 6 centavos, ele bater 10 centavos na pré-venda ou na listagem. A listagem vai ser dia 4. Aqui, ó. 4 de novembro na Xtend Canga. Então, a pré-venda vai ser amanhã, dia 1º, 11 horas da manhã. Dia 4 vai ser a listagem na Xtend Canga. E 2 horas antes, eles vão liberar os tokens pra gente. Beleza? 2 horas antes do pré-lançamento, segundo eles. Então, vamos ficar atentos. E aí, eu acredito, uma grande explosão. Então, faça sua análise. Se você gostou, comente aqui abaixo, tá bom? Pra fazer o cadastro, pessoal, é muito simples. Eu vou sair aqui da plataforma. É... Você vai... Deixa eu voltar aqui, ó. Se tiver aqui dentro da plataforma, pessoal, você clica aqui, ó. Registra. Aqui, você vai colocar o seu e-mail. Vai marcar esses três termos aqui. Clicar num som robô e clicar registrar. Quando você faz isso, ele vai mandar um link lá pro seu e-mail. Aí, você vai clicar nesse botão lá no seu e-mail. O próximo passo é pra você cadastrar uma senha. A deixe tudo anotadinho, tudo tranquilo. Beleza? Cadastrou uma senha? Beleza. Aí, agora, você pode fazer longuinho. Dentro da plataforma. Beleza? Maravilha. Então, dentro da plataforma, você vai clicar aqui em Wallet. E aqui, você vai escolher a moeda que você quer enviar pra cá, ó. Tá bom? É... Se for... Vamos clicar aqui, ó. O depósito, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O depósito. Aqui, ele pede pra você... Vamos traduzir aqui pra ficar melhor. Mostrar a moeda sem mercado. Mostrar a moeda do pessoal. Se você quiser marcar essas opções, ó. Beleza. Se não quiser, você desmarca. Vou clicar aqui, o SDT. Fazer uma simulação aqui. Aí, ó. Só é na rede ERC20, que é a rede do Ethereum. Tá bom? As taxas vão ficar um pouquinho altas, né? Aí, você vê como é melhor. Em BTC ou em Ethereum. Infelizmente, não tem aqui na rede Tron, né? Que é mais barato. Mas, eu não vou olhar pra taxa. Eu quero... Se eu não arriscar com medo de pagar uma taxa do Ethereum, eu vou deixar de lucrar. Entendeu? Então, se eu vou enviar 200 dólares, eu posso pagar 20 dólares de taxa. Se eu vou enviar 500 dólares, eu posso pagar 20 dólares de taxa. Que não é mais do que isso, não. Tá bom, pessoal? Aí, pega o endereço aqui, ó. Vou escanear o QR Code. Pronto, manda pra cá. O endereço acima é reservado apenas para depósito da rede Ethereum ou Ethereum. ERC20. Os ativos enviados para este endereço de outras redes serão perdidos. Se você enviar em outra rede, vai ser perdido. Ele tá dizendo aqui. Então, tem que ser na rede Ethereum, beleza? Se você quiser enviar em Bitcoin, é só escolher aqui BTC, ó. Ela vai ter em três pares, né? BTC, Atirio e o SDT. Clica aí, BTC. Aí, tem o SegWit. Ah, pessoal, ó. Ah, vai ser mais vantajoso enviar no SegWit. Agora, o SegWit, que é mais rápido e mais barato. Agora, você tem que ver se a sua carteira onde você tá enviando, ela envia pela rede SegWit. Tá bom? A Bind, seu cliente, se você estiver enviando pela uma corretora, ela já faz isso. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu gostei aí. Um abraço. Sucesso pra todos aí. Vamos pra cima. Esse token vai bombar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.